Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Será que é ela? É a Wind? A irmã secreta da Wind e da Abigail? Quem será? O pessoal que manja em Don't Starve já deve saber, né? Deve ser alguma personagem, alguma coisa que tenha a ver com o Lore, né? Mas eu vou aceitar que é um autorretrato da minha personagem. São parecidas, vai. Vamos voltar para a missão saquear o tubarão. Mentira, é o Marmorizão. Let's bora. Caraca, eu vou sentir muita falta dessa agilidade que a personagem tá aqui, viu? Raramente eu jogo com uma personagem tão ágil como está a nossa personagem aqui. Ela tá muito rápida por causa que ela tá com vários itens que aumentam a velocidade normal, né? Isso aumenta a velocidade de pulo, o começo da aceleração da corrida, né? É bem bacana, é bem gostosinho jogar com uma personagem assim. Os bichos tão me pulando? Tô aceitando, né? Se não esbarrar em mim, é melhor assim. Nevasca, lindo. Só falta aparecer um golem. Pode aparecer, será que pode aparecer outra coisa aqui? Não, acho que é com spawn, né? O boss desse mod se invoca com spawn e provavelmente a gente vai tentar invocar ele um pouquinho depois de ter matado o cérebro de bagulho. Vou tentar, né? São planos assim. Mas não garanto nada não. O personagem começa a aparentar estar com fome. Mas é pouca fome por enquanto. Dá pra seguir adiante. Aqui está o bioma de mármore que eu vim buscar. Biominha desse, quase não tem nada. Se eu tivesse encontrado no subterrâneo, né? Estaria coletando, mas eu acho que até agora a gente não encontrou. Ok. Dessa área eu peguei. Eu acho que já não tem mais outro bioma mais pra frente. Não tem mesmo? Ou tem? Tem sim. Ih. No Dodo Starve tem dano de queda? Não deveria ter dano de queda aqui, hein? Nessa seed deveria ser cancelada essas coisas. Na hora de colocar as coisas que dificultam, o Terraria coloca, né? Mas na hora de colocar as coisas que facilitam, o Terraria não coloca, não. Aqui está o outro biominha que eu vim buscar. Bom, com estátua de coelho... Eu não sei se dá pra capturar bichos, né? Com a rede. Tem aquele esquema dos bichos virarem pó. Fumaça. Pode ser que aconteça isso. Porque teve gente que deu a ideia, né? De usar a estátua pra farmar bicho. Mas eu não sei se vai dar muito certo por causa dessa possibilidade deles virarem fumacinha. Quando eu puxar, encostar neles. Bom, agora eu posso voltar. Pegar a marmoria do outro lado. Simbora. Agora é a hora do momento dinossauro do Google. Vamos pular cacto, senão dá morte. Ah! Ah, meu Deus! Negócio chato, caramba, velho. Eu não explorei essas árvores aqui ainda, né? Eu acho que deveria fazer isso. Personagem com fome. Ah, meu Deus do céu. Comendo. Felicidade. É o nome que você diz. É o sentimento de alguém que está bem alimentado. Eu estou sem tochas normais. Não vou ficar usando tocha de gelo aqui, né? É bobagem. Não faça isso. Pode ter coisas incríveis por aqui. Olha só que bonitinho. Baucito. Olha só! Cajado de canário. Tem um passarinho na minha cabeça. E ele é do bem. Ele ajuda a gente. Primeiro minion da família brasileira. Tá aí, né? Um bichinho para ajudar nos combates. Sim, o canário, ele é violento. Essas caveiras simbolizam um perigo. Cuidado, Windy. Você não deveria descer tanto. Caraca, eu acho que essa é uma das casas mais profundas que eu já encontrei nesse tipo de árvore. E veja só. Que me levou para um cristal de coração. Isso mostra o quão maluco foi isso. Ok. Então vamos usar mais um cristal de coração. Nossa vida pulou de 180 para 200. É assim que eu gosto, mas pode ser muito além disso, né? Vamos quebrar esse vaso. E bom. Fundo está mesmo, né? Olha só. Estamos na camada da caverna. Daqui a pouco acaba essa árvore. Não é possível. Caraca, mais uma sala. Mas que árvorezão profundo. E aqui, ó. Parece detritos. Mas na verdade são só detritos mesmo. Mentira! Tem dinheiro aqui? Yes! Seis gold. Poico, pelo amor de Deus. Enquanto o dinheiro não está no porco, eu ainda não o tenho. O artist gold. Obrigado. Aqui temos uma estátua de borboleta. Parecia uma mariposa, né? A textura deu uma mudada. Ali tem uma slime. Cuidado, Paulo. Já morri. Caraca, acenda a luz. Já morri uma vez num buraco assim. Não quero morrer de novo, não. Caraca, mas... Caraca, eu vou parar no réu. Mano, da hora. Aqui, continue. Continue! Caraca! Eu estou muito fundo, mano. E achei mais uma parada. Parece que está meio bugada a geração aqui, né? Que é essa parada, mano? O que é isso aqui? Não sei. Não era nada. Isso aqui é perigo. É osso, ossada e tal. Tudo bem. Tudo tranquilo. Mais um túnel que não leva para lugar nenhum. Quer dizer, me levou para um bioma de cogumelos, né? Isso é muito bem-vindo. Pois a gente coletando cogumelos consegue fazer umas poçõezinhas um pouquinho melhor do que a padrãozinha vendida pelo Merchant. É um grato acidente. Se eu soubesse que a exploração aqui fosse tão intensa... O que está acontecendo? Por que você não usa a pistola? Ah, porque acabou os sinalizadores. Que tristeza. Mas se eu soubesse que essa caverna ia ser tão extensa, eu não exploraria agora. Deixava para explorar de noite, né? Eu estou perdendo o dia todo aqui dentro. Aí daqui a pouco começa a noite e não consigo explorar lá fora. Tem minhoca louca dando um rolê aí, mano. Aí, ó. Pega. Deixa um espeto nela. Deixa um espeto na minhoca. Olha lá. Morreu só com o poder do espeto. Tranquilo, da hora, de boa. Esse morcegão aí. Bravíssimo, hein, menino? Morreu. Morreu pro canário. Morreu nada. Pronto. Agora morreu. Então, esse é o bioma de cogumelos. E é assim que ele fica com esse filtro do Don't Starve. Ele tá bem mais humilde, né? No seu brilho, no seu glowing. Não, não é um problema, mas é diferente, né? Lembrando que eu também tô usando uma textura modificada, tá? Algumas pessoas vão ver esse vídeo daqui a alguns meses, quando sai o update pra celular, e falar, caramba, Lucan, no celular não tá assim. Pode ser por causa da textura também que eu tô usando, tá bom? Olha o tanto de piranha que tem aqui, mas tem um baú e isso me alegra. Talvez seja o primeiro duplo triplo deste vídeo. Ou melhor, dessa série, né? E não, não é o duplo triplo, né? É o duplo duplo apenas. Vamos ver? Pum! E mais uma garra. Mais uma garra. Agarra meu coração. Eu queria fazer uma fusão entre essas garras. É possível, mas não no momento atual. Isso é bem triste. O que é triste também é que o meu inventário está full lotadaço. Preciso arranjar um espaço aqui pra chamar o Poico de volta. E assim poder arrumar o inventário. Olha só uma poção do caos. Na verdade, do teleporte. Ele teleporta pra uma área aleatória. Pode ser divertida. Cadê o porco? Aqui. Ah, é show. Então, a gente conseguiu essa garra que é quase igual a essa outra garra que a gente já tinha, né? São as garras descaladas e os espetos para sapatos. Dá pra fundir os dois, que é interessante. Mas não dá pra fazer isso agora. Não temos a mesa de fundição de acessórios por enquanto. Vamos lá. Não deu uma ajeitada tão sônica assim no inventário, mas já ajuda alguma coisa. Ô! Ô! Esse bicho é perigoso! Esse bicho é perigoso! Não gosto... Nossa! 50 de dano vai me matar! Vixe, 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 vixe! Flecha! Brigas debaixo d'água. Canário, me ajuda! Ô canário, viu? Larga a ticha muito triste, que faz mardar no meu coração. Vamos derrubar aqui esses cogumelos. Não seria ruim dar um jeito nessa água também, viu? Não seria. Aqui é o quê? Lead? Não, é cobre. As cores estão tão distorcidas que isso tá me parecendo verde, cara. Eu tenho umas bombas aqui. Vamos liberar espaço, vai? Vai lá, brimba! Explode com gosto! Explode com graça! Matou alguma coisa, sei lá o que foi. Era um rato? Porcigo, acho que não era. É, liberou espaço. Suficiente? Ainda não, mas quase lá. Opa! Achou foi gold aqui. Cobre? Caraca, hein! Eu vi o cobre verde lá em cima, agora vi ele amarelo. Tá difícil, hein! Tá difícil de entrar no conceito aqui, viu? Vai, água! Some da minha frente, que eu vou morrer afogado. Vixe! Vixe, acho que tem oxigênio aqui mais perto. Ai, meu vinho tá indo embora! Personagem da fogada! Recupera! Ah, buraco aí! Oh, 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 oh! Oh, feliz Natal! É, não vazou toda a água. Tem água demais aqui. Caraca! Encontrei Atlântida! Não é possível! É, na verdade tinha pouco espaço pra vazar água mesmo. Não escolhi um bom buraco. Isso aqui é ouro. Não, peraí. Ouro ou cobre? Oh, o jogo tá me tirando também, mano. Peraí. Ah, é ouro e cobre. O jogo tá me deixando de louco. É ouro ou é cobre? Novo programa no S Besteira. Esse slime tá quase transparente, caraca! Ah, mas é que eu tô com a maldição da cegueira também, né? E acaba agora. É, fez uma pequena diferença. Tá muito difícil enxergar esse bicho aqui, mano. Ó, o minério é azul de novo, ó. Esse é ouro. É ouro ou é cobre? É cobre! Encontrei mais um pouco de ouro, já saindo do bioma. Caraca! O que que tem... Por que que tem uma slime da selva? Aqui quase morri na armadilha. Vou morrer. Vamos tomar a poçãozinha na boa, na moral. Vai embora. Some daqui. Cadê? Morcego vindo. Vai dar ruim. Vai dar ruim, matou morcego. O bicho tá... Caraca, com outro bicho. Eu tô com medo. Tô com receio. Tem que sair de coração ali. Eu vou pegar, mano. Vou pegar, vou pegar esse cristal. Caracas! Quase morrestes, quase morrestes. Mano, eu tô tão perto da selva assim, cara. Por que que eu vou parecer um bicho de espinho aqui? Vamos lá, cristalzinho de coração. Ok, ok, ok. Grandes momentos de emoção. Então, tem uma árvore aqui, inclusive. Ih, lá vem. Mata, mata os insetos. Mata. É, realmente estamos na selva, é oficial. Realmente tá lá no caminho, né? Ali na fronteira. Mas, eu tô vendo raízes aqui. Se tem raízes dessa árvore, pode ser que a gente encontre um baú. E se a gente encontrar um baú, a gente pode encontrar um loot legal. Um loot inútil. Normalmente, o que vem, na verdade, é varinha, né? Varinha pra fazer árvore. De mogno. Viva. Ela tá bem enfiada na pedra. Normalmente, ela tá na lama, né? Opa, o baú tá aqui pra cima. Eu vi. Eu vi. O Smart Cursor ofereceu o clique no baú. Eu vi. Eu vi. Eu vi, não vi? Eu tô ficando doido. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olá, baú da selva. Olha só. Garras ferozes. Uou. Um spawn de olho suspeito. Digo. Do balão sus. Digo. Do olho de bagulho. Olha como tá diferente. É por causa da textura, né? Pois é. Inclusive, ele vai vir meio diferenciado também. Se preparem. Eu só não sei se eu vou conseguir... Imagem em boa definição pra colocar no thumbnail o dia que eu enfrentar ele, viu? Provavelmente não vou conseguir. Vou colocar a imagem padrão mesmo, antiga. Tá aí. Uma árvore. No meio do nada. Acendendo os lados aqui pra ver quais são as verdades que me aguardam. Ok, tá safe. Voltaremos pro bioma de cogumelo. Eu deixei ouro. Vou pegar o ouro. Não tem armadura de ouro ainda. Vale a pena. Se bem que eu tô com o meu guia aqui, que aumenta a velocidade também, a agilidade da personagem. Nem tô a fim de tirar ele. Ih, olá. José Pinsudo, véi. Se eu levar dano, esse bicho aí tá ligado, né? Não. 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 Filho das mães. Vocês vão me matar mesmo, né? Vocês vão me matar mesmo, né? Olha o dano de bicho, cara. Caraca. Caraca, cara. Cara, caraca. Mano, se tivesse no Master, no For The World, eu já tinha morrido já. Posso tentar pegar o ouro agora, sem uma multidão. Levei um tiro na cara. Mano. Eu tô num fio de existência aqui. Eu acho que eu não vou conseguir pegar aquele ouro não, hein? Se eu não morrer, pro veneno. Sete segundos de veneno. Ah, caraca. Dezesseis de vida. Quinze, quatorze. Acaba o veneno. Acaba o veneno. Cinco de vida. Um de vida. Ah, que lixo. Morri pra veneno mesmo. De fome! De fome! Putz, eu fiquei olhando... Opa, mano. Eu falei que morrer de fome nunca mais. É o problema. Ah, o karma, meus jovens. O karma. O karma vem, né? O karma vem de um jeito. Caraca, velho. Eu não acredito que eu morri de fome. Caraca, eu venho um veneno sugando a vida. Eu falei, meu Deus, o veneno vai me matar. Mas o último hit foi da fome que tinha acabado de começar. Ah, que cenas incríveis. É isso que dá. Tomei desvio. Tomei desvio e fui desviado. Fui desviado junto com o desvio. Não compensou. Doeu. Aproveitar que ainda é dia. Ir atrás dos outros biomas de mármore que tá aí pela superfície. Mas que eu só queria explorar um pouquinho da árvore antes de pegar o mármore. Foi um pequeno desvio que me custou muito caro. Deixei um gold lá pra baixo. Mas não vou buscar, não. Caraca, mano. Eu não acredito que eu... Mano, eu falei... Dois episódios atrás eu falei que eu não ia morrer de fome nunca mais. Caraca, mano. O karma vem de ambulância, velho. Mas vem. Caraca, mano. Nunca diga nunca. Nunca. Jamais diga nunca. Tem um patão brabo aqui, mano. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Mas tá na lagoa ruim, hein. Pega. Marreco. Peguei, marrecão. Ó o gnomo louco aí. Vem aqui pra fora, vem. Se bem que na chuva não se transforma. Acho que não, né. Parece que a peste querendo me matar ainda, ó. Ah, ali. Já virou estátua? Já virou estátua. Eu pensei que ele tava vivo ainda. Ó, essa árvore eu não gostei não, viu. Eu tenho que voltar a pegar meu túmulo, né. Tem essa. É, vamos deixar pegar o túmulo em outro episódio. O que que eu tô fazendo aqui? Quereram arranjar um novo túmulo, provavelmente. É, porque eu já sabia que ia dar debaixo do bioma aqui, ó. Olha, quem tem a mão tem uma aranha, cara. No bioma que eu queria invadir. Ok, mas a aranha ela é larga. Posso fazer um buraquinho na malandragem e ir acertando ela um pouquinho. De pouco em pouco. Ih, ela desistiu de mim. Foi dar a volta. Então deixa ela dar a volta, meu. Eu não confio. Cadê ela? Vamos caçar ela. Ela foi pro baixo. Ela foi dar a volta mesmo, hein. É esperta. Foi me pegar na maldade. Puxa a vida, hein. Ih, é o sapinho lá, ó. Está correndo risco. Será vítima dessas aranhas malignas. Cuidado, sapinho. Morre mais um sapo. Não sei porquê, mas não acho uma boa ideia tirar todo, todo o mármore daqui, sabe? Algum motivo estranho. Não sei. Vou deixar esse mármore aí. Não sei, né? Por que será? Oh! Oh! Olha aí, olha o sapo, o sapo. É nóis. Outro sapão louco aí, ó. Uh! Uh! E aí, olha lá, ó. Um baú dando sopa aqui. Opa, opa. Nesse baú temos... O retrato está bem lotado, né? Poderia ter arrumado antes. Eu nem vi o que eu peguei de bom. Mais um sapatinho. Mais um bagulho desse aqui. Espetos. Um monte de espeto, mas nenhum churrasco. Injusto. Caraca, que cavernão, hein? Não deveria estar explorando isso aqui, definitivamente. Pode voltar, pode voltar. Mas está diferente esse plano de fundo. Achei bonito, viu? Gostei desse plano de fundo nessa textura. Esse bichinho dá para fazer uma comidinha legal depois com ele, mas nem tem espaço. Vamos lá, foco, 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 foco. Aqui, mais um biome. Ih, olha lá, ó. Ih, Goblin, está doidão, mano. Aqui não é lugar para você, não, rapaz. Vai dar rolê, vai, vai dar rolê. Ele tanca bem os golpes, ó. Ele consegue ficar levando 15 de stack de dano. Muito bom. O que não é bom é essa falta de espaço no inventário. Nada bom. Por quê? Ih, aranha. Qual é o teu rolê? Onde o que fazer? Vai, Fê. Vai, morre para os espinhos logo aí. Não tem muito o que fazer contigo, não. Ah, não estou nem no bioma de aranha. Deve ter um bem próximo. É, ok. É uma farm de aranha isso aqui. É, virou uma farm de aranha, é isso? É pegadinha? Agora que eu vi, outra coisa que eu tinha pegado era o aglete. Eu já tenho um, né? Caraca, mano. O que está rolando nesse canto aqui, bicho? Goblin. Ai, aranha saiu. Como você escapou? Você não bugava lá, não? Estou sem meu pardalzinho para ajudar. Eu vou me matar aqui, caraca. Mais uma aranha lá embaixo. Eu quero pegar os drops desses goblins aí, mano. Mas o inventário não ajuda. Chegou a noite. Agora que eu não vou ter paz mesmo. Olha lá. Nem chegou a noite, já chegou esse olho feio. Cadê o poico? Poico, poico, poico. O poico não está aqui mais, mano? Eu larguei o porco lá embaixo, é? Legal. Maneiro. Por que tem que dar tudo errado hoje, hein? Dá o teleporte sumido aqui. Não, não tem futuro esse canto. Nem se inventar do jeito que está. Vamos fazer aquele prato especial de sapos duplos. Pernas de rã salteadas. Não, na verdade não era esse. É esse aqui, ó. Frogle Bone Wish. Obrigado. Essa mãozinha que eu peguei aqui... Permite ataque automático para ataques físicos. Olha, com esse item que eu tenho, até que compensa, viu? Perder um pouco de agilidade para poder ficar... Olha, caraca. Compensa pra caramba. Se liga. Nossa senhora. Agora segura a minha violência. Tentáculo Espinhudo está louco para a destruição desses seres. Combinação inesperada, né? E ficou legal. Ficou legal. Estátua da sorte. Eu vou deixar aqui, né? Por enquanto. Fica aí. O veinho junto com o veinhão. Abre a porta aí, vai. Se eu que abrir a porta, abre. Ei, pera aí. Esse negocinho rosa aí é aquela flor? Aquela flor que eu queria ver nascendo? Eu estou com medo de quebrar agora e não ser a hora certa, hein? Tem a hora certa para quebrar essa flor? Diga para mim aí nos comentários. A gente passa a dar uma animada. Mas eu acho que ela deveria nascer mais, né? Vai que eu tento cortar ela agora e ela acaba só desfragmentando. Tem ervas no Terraria que é assim. Eu não sei. Não me julguem. Eu não fui atrás de spoilers. Logo, eu não sei. Eu não sei como que é. Mas estou gostando de ver. Estou gostando de ver. Enquanto isso, a gente fica com o canário. Preciso pegar vidro, né? Fazer garrafinha. Eu devo ter já as garrafinhas feitas. Preciso colocar uma aqui em cima. Preciso aqui virar uma mesa de criação de poções. Assim eu posso juntar poções pequenas de cura com cogumelo e fazer essas poções com a faixinha amarela. Já é alguma coisa. Uma curinha mais tranquila e segura. Mas que legal, né? Realmente, cemitério não é necessário. Basta ter altares. Ou melhor, túmulos por perto. Opa! Opa! Que tu não tem a bota de andar na lava, não. Caraca! É, quando eu falei pra vocês, né? Isso acontece. Isso realmente acontece. São diferentes itens e diferentes séries. Mas eu fiz isso de um propósito só pra testar a poção e tá funcionando, viu? Maravilha. Eu tenho que construir, mas não sei se tá de dia, se tá de noite. Tá escuro pra caramba. Provavelmente seja noite. Vou processar mais blocos de mármore. Não consegui uma quantidade insuficiente pra fazer uma boa vila, não, viu? Tem que fazer uma vila misturada com madeira. Vai ser uma maravilha. Só que é o contrário disso. Ou eu posso fazer com blocos de cobre. Eu já acho que já posso me dar o luxo. Mas não devo ter tanto cobre assim guardado também. É, 170 não é uma quantidade que se diram. Nossa, quanto cobre! Estou pobre de cobre. Mesmo assim, eu vou fazer alguma coisa. Cadê as pedras? Isso aqui é... Isso é limo. O que é pedra? Eu não sei mais o que é pedra aqui. É onde elas estão estacando. Pra começo de conversa. Ah, aqui estão elas. Tem que levar umas barras de ferro comigo. Se eu quiser construir alguma coisinha mais legal, né? Crafting table eu faço lá na hora. Se bem que isso é meio tanto faz. Nem tem tanto ferro pra ficar esbanjando também. Vamos pegar aqui a serraria e fazer algumas coisas. Tipo uma banheira de mármore. Olha que bonita que ela é. Vai fazer colunas de mármore. Eu não sabia disso, não. Vamos fazer umas pra enfeitar. Bora pro deserto. Depois eu vejo que eu construo mais. Vou fazer a vila aqui, né? No oásis. A tranquilidade do oásis. Liberar espaço primeiro. Acho que eu já até sei o que eu vou fazer. Nem precisa liberar muito espaço. Personagem ficando com fominha. Coma! Não morra de fome. Nunca mais. Não fala isso, Lucan. Não fala. Caraca, olha o peixinho como tá diferente, cara. Esse é o peixinho dourado mesmo? Pera aí. Barrigudinho. Caraca, não lembro desse peixe, não. Barrigudinho. Deve ser marido da barrigudinha. Pois é, eu fiz isso de novo. Sim, eu fiz. Mas dessa vez em duas dupla. Pelo menos o esqueleto tá aí, né? Dois projetos de ampulheta. Mas não precisa ser ampulheta exatamente, né? Pode ser também, simplesmente, pilares bonitos e interessantes. Vão caber quatro NPCs aqui nesse projetinho. Não tá bom? Tá ótimo. O barrigudinho é consumível. Como é que eu posso comer ele agora? Ué? Ah, não. Ele é consumível nesse sentido. Volta, volta, volta pro inventário. Buguei. Fazer a decoração de uma das casas, né? Já sei. Vou usar o cobre pra fazer plano de fundo. Depois eu pinto de branco, sei lá. Eu não vou ter o suficiente pra fazer tudo plano de fundo, né? O mármore, no caso. E mesmo com cobre, eu acho que ainda vai faltar. Está muito escuro. Você sente... Ai, caramba, tá escuro. Eu esqueci, eu esqueci. Caraca, levei dano na escuridão. Pois é. Escuridão não é hit kill, não. Caraca. Eu esqueci, eu esqueci. Eu pensei que ele já tava espanando o boss de novo. Cara, essa lanterna é muito feia. Eu não gosto. Eu gostei. Vou tentar outra coisa aqui. Será que isso daqui é considerado uma casa válida? A banheira é considerada um item de conforto? Porque no Terraria a gente precisa de um item de conforto e um item de plataforma. Então de uma mesa e de uma cadeira. De uma cama e de uma cômoda. E daí por diante pra ele reconhecer como casa. Mas é a banheira. Essa casa não tem uma cadeira. Não é considerada um item de conforto. Oh, não! Então a banheira não serve nem como conforto nem como plataforma, acredito eu, né? Vamos testar. Tirei as duas mesas. Boto uma lâmpada no meio. Banquinho de cada lado. E a gente manda perguntar novamente. Esse alojamento é adequado. Tá. A banheira é considerada uma mesa. What? Tá bom, não vou discutir. Não vou discutir. Se tá certo, Terraria, eu que tô errado. E o Pilar, como funciona? Funciona como um bloco, né? Mas precisa de espaço pra ele. Não é tão legal. O personagem tá com fome. Não passe fome. Coma. E seja feliz. Ah, mano, já encheu o saco vocês aí, viu? Vamos apanhar? Vamos apanhar? Vamos apanhar? Ah, vai, 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 vai. Onde é o que fazer? Seus vagabundos! Não tô achando lugares legais pra colocar esses pilares. Talvez por causa da coloração. Depois eu tento. Agora eu tenho que voltar pra casa? Pra pegar uns trecos que eu fiz aqui de mármore. Que eu não gostei, né? Vou resolver isso aqui. O pessoal vai ficar sem casa? Vai ficar sem casa, mas dane-se! Mentira, né? Não é assim também, né, Lucan? Então se eu quebrar um bloco não tem nada a ver aí, cara. Vamos devagar, vamos devagar. Você tá empolgado. Então tá, eu tô devendo iluminação. Duas ilumination, duas portas. Tá uma só porta. Opa, aqui eu ranquei um bloco. Não devia. Nice. Devolve a porta. Tem muito tocha aqui dentro, né? Talvez não precise tanta iluminação assim. Ó o negocinho bonito. Ó o negocinho bonito. Pronto. As casas foram restauradas. Esses dois caras também. Eu não gostei deles aqui. Tem que fazer duas banheiras novas. Bora voltar para o deserto. Eu nem reparei. A flor aumentou de tamanho? Continua pequena. Será que esse já é o tamanho limite dela? Tô com medo. Tô com medo de matar ela prematuramente e não conseguir item nenhum. Ou não conseguir item algum, né? Eu sempre tenho uma dúvida na língua portuguesa, né? Quando a gente nega a negação, menos com menos é mais. Tem um exemplo clássico desse, mas eu não consigo lembrar agora. Mas sempre quando eu escrevo, eu falo, putz, isso parece tanto que tá errado. Tipo, eu não achei coisa nenhuma. Tipo, eu achei nenhuma coisa. Seria o certo. Agora, eu não achei coisa nenhuma. Se é não, então quer dizer que nenhuma é o que eu não achei. Então eu achei alguma coisa. Vocês entendem? Eu tô ficando doido. Por favor, respondam essa pergunta com carinho. Eu vou ter que fazer um martelo. Eu errei aqui o plano de fundo. Não precisava desse trabalho a mais, né? Mas é, agora eu vou ter que fazer. Personagem com fome, faminta. Vou comer o pato. Lá se foi o pato. Hora da verdade. Isso aqui ficou ímpar ou ficou par? É tudo sobre o pylon vai ficar lindo aqui ou vai ficar feio que nem uma desgrama? E a resposta é ficou par. Que lixo! O pylon tem três, né? Caraca, nunca dá certo. Nunca, nunca. Ah, e o pylon não vai poder ficar aqui não, viu? Eu vou até desmanchar essa ponte, eu acho. Senão ele vai ficar centralizado certinho, né? O item de teleporte, a pedra de teleporte. Isso é um problema. Para os nossos olhos. Mas tá legal, né? Tá humilde. A gente vai ganhar tinta para pintar o plano de fundo em algum momento, né? Também a gente vai conseguir alguns quadros que vão deixar essas coisas mais bonitas. Pode chamar alguns NPCs para cá já? Será? Aqui não é uma casa adequada? Ai, 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 ai. Por quê? Because, why? Vamos ver. Só fala que não é adequado. Dane-se o motivo. Te vira, malandro. Deve ser por falta de bloquinhos concretosos no chão. Pô, isso ferrou. Ah, é isso mesmo. Vou ter que colocar isso aqui na melhor posição, né? É, um bloquinho a mais coloquei aqui do lado e vai ter que ser um só mesmo, tá, galera? Porque tá faltando bloco. Só tem mais um bloco de mármore. Então não vai dar para colocar dois, não vai dar para deixar par do negócio, vai ficar feio assim por enquanto. Comerciante de tinturas gosta do deserto, né? Se alguém for me vender um item legal, o deserto vai ser ele. Quem vem mais para cá? E o comerciante por enquanto? É, esse não é alojado, é verdade. Não é alojado não, não é alojado. Esse alojamento não é adequado. Oh, boa, hein? Deixa eu dar uma distanciada aqui para ver se os NPCs aparecem lá. Apareceram. Tá em dia de chuva, né? Eles aparecem fácil. E aí, tá vendendo pilão já, meu queridão? Não, né? Tu vai querer amizade com alguém. Você já tá vendendo a tintura negativa? É assim mesmo? Não lembrava que era fácil, não. Esse cara, para conseguir me vender um pylon, ele precisa estar junto. Ou do vendedor de munições, ou do vendedor de tintas, né? Problema. Eu queria o pilão. Tá muito cedo, né? Tem poucos NPCs aqui. Mas a vila tá pronta, com uma casa sobrando. Liberaram casas do outro lado também. Ok. Missão cumprida. Casinhas pequenas, mas jeitosas. A gente vai melhorar elas com o tempo. E essa ocasião merece até uma comemoração. Se tem uma coisa que eu gosto de comer, é lasanha. Vamos ver se a lasanha de monstro dá bom aqui. Eu ia ter que testar mais cedo ou mais tarde, né? Não poderia ficar evitando isso durante muito tempo. Aumenta a regeneração de vida. 8 minutos de duração. Tem gosto de cabelo de carne com macarrão. Melhora a média das estatísticas. Pelo menu do Terraria, tá falando que vai dar bom. E a gente gasta muita vértebra pra fazer. Será que tem algum efeito colateral assim como no Don't Starve? Tó, 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 tó. Vamos desligar a régua. Tó, 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 tó. Caraca, mano. Comeu. E aí? Ah, de boa? Eu não perdi vida? Meu inventário tá inteiro? Não tem nenhum bó surgindo perto? Ah, que lasanha gostosa. Que bom. Que bom. Pensei que ia dar ruim. Mas não deu, não. Não dessa vez. Então é isso aí. Vamos encerrando o episódio por aqui, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui, um forte abraço. E fui! Valeu, galera! Mas eu tô bem mesmo. Tem certeza? Não vai corromper o mapa não, né? Não.